Que tal uma cozinha de Masterchef na sua casa? O estilo é garantido com a cozinha compacta Nasher Imperatriz. Ela é um charme e traz um toque de elegância. As medidas são ideais para apartamentos e casas pequenas. Vem na cor grafite com corpo em madeira freijó. Os lindos módulos são emoldurados e possuem um nicho para micro-ondas. Mas olha só a porta ripada com abertura articulada e design exclusivo! Bem aconchegante e ainda proporciona harmonia no conjunto. Os puxadores embutidos são de alumínio e as corrediças são telescópicas, garantindo a durabilidade. Ao todo são seis portas, duas gavetas e oito pés. Um produto feito em 100% MDF. Eu me apaixonei pela cozinha Nasher Imperatriz e só penso nela sendo sua. Um show de design moderno e funcional para a sua casa. Só podia ser no armazém PB. E aí E aí Obrigado.